Música E aí manos, beleza? Aqui que fala o Facundo mais uma vez aqui, bem-vindos a mais um vídeo de drogas, aguarda cheio da porque é por causa dos drogas, drogas Tem um personagem que eu não sabia jogar, mas vira o meu preferido, cara, de longe Aí tá merda, olha que cara legal Tadinho dos drogas Se o meu negócio não travava eu vou ficar muito contente, ele tem que ter mais travada com a mudança agora Não tem maquineza lá, né? Cadê essa piranha? Ficou pra piranha ainda bem, eu fico aqui, ó Você também tem uma... Ela tá... Meu Deus, você vai ficar no ponto se você escorre Pronto, morreu Cadê ele? Não é excelente que tá não Nossa, que horrível que eu tô jogando, eu não tô sentando um tiro Se matar aqui nessa dele é sucesso Se matar aqui nessa dele é sucesso, eu já deixei claro aí Só não deixar aqui nessa dele é sucesso aí, por que sempre o lado errado, hein? Se eu chegar lá, chego estando, ou não? Vai morrer todo mundo Será que a gente sabe que ele morreu, né? Ah, mentira Mentira, véi Nem quis acertar essa piranha, véi 30 segundos 15 segundos 10 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 5 5 6 7 7 7 8 10 10 8 9 10 10 9 10 10 10 11 11 Eu acho que dá para ganhar fácil e essa porra é boot Mandar para ver hein amigo Todo mundo para esse boot lá, todo mundo se calterizar Aqui eu pegaria um espelho, eu peguei um cronos Bacana Vemos que agora não pode rir mais com KKK não né Não pode Se pergunta porque que não pode Porque segunda raiva é KKK sem KKK Opa O que está por aí? Tanto faz Eu sei que não matava esse cara até agora Ele está atirando aleatoriamente Parece a boot, vai ser das carne Vamos pegar um rasgo de vida aqui Enemies will fall 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 Beleza Eu travei isso mesmo Tu vai morrer otário Mata essa piranha velho Pelo amor de deus Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Se voa empujar a caxas Eeef 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 Aaaaaaah No entrou Se fudeu Se fudeu Cadê? Quem que tem aí pra morrer? Quem que tá aí pra morrer? Ah, não morreu ninguém... Eu também posso voar, olha só! Ô galera, o vídeo é esse, se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva Cadê a jogada da partida? Apareceu a jogada da partida, muito obrigado Vamos fazer a jogada da partida Cara, tô muito resfriado Alá, 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 ficou paradora, nem se mexeu Não... Isso aí praticamente foi o que matei, né? Mas... É isso aí Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva, tudo de bom sempre É isso aí, valeu, falou e até mais Tchau, tchau!